Saudações Netwebáticas saiu então através desta nova atualização para o Fortnite o modo espiões portanto temos aqui as boas-vindas aos modos espiões a gente, a sua missão é jogar partidas de operação e obter informações cada informação ajuda a desbloquear tecnologias adicionais espectro ou sombra claro que o sombra vai ganhar porque é pequeno já estabelecido é sempre aquela picardia para dar competitividade ao jogo suas... isto é em brasileiro as suas tecnologias desbloqueadas podem ser usadas durante partidas de operação mude filiação a qualquer momento para desbloquear todas novas operações e as novas tecnologias ficarão disponíveis conforme os modos espiões bugardirem portanto, entendido? vamos então experimentar temos aqui filiação secreta espectro ou sombra ok, você pode mudar de filiação a qualquer momento mas eu sou sombra, procuro demais temos então aqui trocar trocar trocar, trocar ok, a gente sombra, a gente espectro ok, temos aqui estas coisinhas e vamos... o que é que desbloquear isso? é isso? ok jogo partidas de operação para obter informações e desbloquear novas tecnologias ok eu posso mudar isto? ok, está fixe está fixe está fixe, até o momento o que é? está bom, está bom está bom, vamos ter que desbloquear aquilo tudo temos aqui também a publicidade ao helicóptero tchau pá temos aqui o modos espiões gente, já na operação vamos entrar, é isso mesmo que vai acontecer vamos então fazer este primeiro jogo para ver como é que isto funciona mais ou menos claro que estes são jogos em esquadrão portanto, vocês se tiverem mais 3 amigos poderão então comunicar melhor e exercer melhor as iluminações e toda uma estratégia de combate porque isto, o que importa aqui é a sombra ou o espectro ganhar e vocês desbloquearem mais tecnologias e informações portanto, isto é o modo de jogo baseado no assunto no ideal desta nova temporada que é o modo de espiões eu acredito que também no meio desta temporada mesmo com o filme adiado o 007 seja uma skin que venha parar então ao jogo vamos então ver como é que isto corre portanto ui, está confinado ali àquele espaço ok nova tecnologia disponível ok carga rápida uma realidade maior modo terapêutico estou em uma vida ao nadar vamos experimentar esta ok ok, fixe temos ok, está nice pulamos portanto, estamos baseados aqui não é? portanto eles terão outro outro sistema esta é a nossa base já estamos em fight ok eu não sei se há pessoas aqui para desbloquear não é? eu não eu não portanto, já entramos com armas ok empate perdido ainda ok foi eliminado tudo bem temos respawn, certo? próxima tecnologia será a desbloquear então dentro de 11 iluminações isto é tipo uma espécie de equipa tumulto mas com alguns objetivos por meio eu já não me lembro porque é que escolhi uma nova maleta de informações surgiu faça a sua seleção ok super preparada na tua munição recarrega nada mais rápido sei lá meu vamos rolar o disco outra vez aumenta a munição eu não vou saber se eu vou agachar e na proximidade é sei lá do meu o que é que eu te escolhi? carga rápida ok fixe ok vamos cair novamente existe algo no malo? existe uma mala oh nix isto é muito fernético Finalmente um tipo de jogo em que nós podemos aterrar, disparar logo, está confinado ali àquele espaço e está sempre a... a bater forte, não é? Uma rachazinha. Ok, ele vai matar-lhe outro. A ver se sortei. Mas é que eu já não o vejo. Boa, capturamos. Nossa equipe capturou uma letra de informação. Ok, tecnologia disponível. O que é que eu vou escolher? O que é que é Sniper? Mas eu ainda não sabia onde é que ele estava. Sabia que ele estava a descer comigo, mas... Meta 150. É basicamente ser uma equipa de multa, dá para fazer alguns pontinhos. Uma nova maleta de informações está disponível. Vou perder um giro muito rápido. Deu um giro muito rápido na Storm. Por que eu estou a gostar do modo de jogo? Está bastante fixo. Está bastante torridinho. Estrela... 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 Deixa-me sair, deixa-me sair, NÃO!!! Dammit! Vou pôr um minuto de proximidade. Vou andar mais rápido. Ok, vai ser justo. O mapa, pelos vistos, o circo vai andando de um sítio para o outro. Para? Uma nova maleta de informações surgiu. Onde? Bem, mas talvez é longe. Então... Ok, é capaz de estar um bocadinho ainda muito bugado. Ainda estou a ressurgir. Muita gente aqui a experimentar este novo modo de jogo. Este, pelos vistos, bugou. Yeah! Mas pronto, já dei para perceber mais ou menos como é que isto funciona. É uma espécie de equipa tumulto. Tem as malas. Tem aquela cena de... Das lamas douradas. Portanto, dos tesouros. Isto é tipo... Tipo captura, não é? Mas... Temos aquela opção que ao fim de umas X iluminações. Temos então a possibilidade de... escolher um boost, digamos assim, e ter um boost e ter uma arma nova no arsenal. Portanto, é muito fixe. Eu, por acaso, gostei do bocadinho que tive a jogar. Claro que isto agora bugou, não é? Porque o círculo está ali e eu estou a ser recolocado aqui ao pé da agência. Mas, dá para falar um bocadinho. Dá para falar que é sim um modo de jogo bastante apelativo, digamos assim. E temos então aqui alguns objetivos. O círculo está-se a mover para cá. Portanto, o pessoal cai ali todos juntos. Há muitas iluminações. Há uma ação frenética assim que caes no sol. Ou mesmo quando estás a descer. E temos então aqui um modo de jogo bastante bom. É claro que isto agora bugou porque há muita gente a fazer o download da atualização. Há muita gente online devido ao coronavírus. E há muita gente ainda a experimentar isto e este modo de jogo. Portanto, os servidores podem estar um bocadinho para o full. Mas pronto, estou aqui já agora. Já agora termino o jogo, não é? Portanto, tenho aqui umas minas. Claro que eu sei meter as minas. Eu nada mais rápido, certo? Já, por acaso não está acionado mais rápido. Ah, caraças! Mas pronto, estamos ali a chegar ao final do jogo. É bastante... Tivemos ali aquele percalce no meio, mas está bastante apelativo. Portanto, há muita, muita iluminação e eles vão ganhar. Háháááááááááá! E qual vai olhar? Enquilargan isto no ar! Enquilargan isto no ar! Derrota! Olha lá! J.P. Carvalho. Pronto. Está muito difícil, por caso gostei, experimentei este modo. E não se esqueçam de usar então, o código netweb na loja. Para vocês terem então, ahm... O meu obrigado por enquanto! Informações coletadas. E indicou informações. Portanto… Ok. Estamos aqui em uma espécie de evolução. portanto vamos jogar este modo, pessoal, vamos jogar este modo, está bastante bom, e pronto, estamos assim, gostei, jogos de espiões, apanhar malas, ação frenética, muita gente, equipa de multo, muitos XP, joguem, sou o NetPers, espero que esteja tudo bem com vocês, protejam-se a vocês e aos vossos, NetWeb is off.